Matheus Henrique domina com a perna esquerda, tem liberdade, vai avançando na intermediária, toca um pouquinho mais atrás com o Tassiano. Tassiano tá posicionado ali, quase no círculo central, deixa a bola com o Maicon. Maicon vai pelo lado direito, agora com o Alisson. Alisson domina, tentou o passe no meio, consegue dominar o Diego Souza. Tá fazendo a proteção, deixou a bola no Alisson de novo, Alisson deixou no Tassiano, Tassiano tocou a bola no Ricardinho. Olha o gol do Ricardinho! Gol! Troca de passes meio desastrosa por ali, a bola foi sobrando, foi batendo, chegou no Tassiano, Tassiano acabou pifando o Ricardinho. E o Ricardinho tava na frente do goleiro, na frente do goleiro ele não perde, ele tem toda a tranquilidade do mundo pra dar um copinho por cima do Gabriel Leite. E abrir o placar na arena do Grêmio. Grêmio 1, Pelotas, 0, Mário Godói! Uma grande jogada da dupla de centro-avantes, né cara? A gente teve ali a primeira pareja do Diego Souza, que volta pro Alisson depois que o Alisson passa pra ele. E aí joga no Ricardinho, cara, e o Guri tem faro de gol. Isso a gente não pode deixar de falar aqui. Guri tem faro de gol, botou pra dentro o Grêmio 1x0. Renato, tem que botar um camisadés nesse time do Grêmio que a gente tá saindo uma dor, Renato. E outra, vamos jogar com um zagueiro só, Renato, mas o que tá acontecendo?